Pacientes que fazem tratamento contra o câncer no Hospital Municipal São José, em Joinville, denunciam a falta de um medicamento que é indispensável durante a quimioterapia. Algumas sessões, inclusive, teriam sido desmarcadas em função do baixo estoque. Há cinco meses, Simone deixou o emprego para cuidar da saúde. Ela foi diagnosticada com câncer de mama. A cirurgia para retirar o tumor, segundo os médicos, só será possível depois da quimioterapia. Ela já iniciou o tratamento, mas durante uma consulta descobriu que um dos principais medicamentos usados nessa fase estaria em falta. Falaram que não sabe se no dia da quimio vai ter o medicamento para poder fazer. O remédio em falta no Hospital São José, responsável pelo tratamento de câncer em Joinville, é o ciclofosfamida, usado para impedir a multiplicação e a ação de células malignas no organismo, ou seja, controla a imunidade durante a quimioterapia. Preocupada, Simone agora liga todos os dias para o hospital. Tu sabe me informar se já tem o remédio da quimio, ciclofosfamida? Só um pouquinho, tá? Tá. É assim, ó, quando chegar a medicação a gente vai entrar em contato com os pacientes para fazer o agendamento. Em outra ligação, a atendente confirma que o estoque é insuficiente para todos os pacientes. A gente tem uma quantidade aqui para os pacientes que estão fazendo essa semana. Tem que correr atrás porque se parar o tratamento, falta tudo mais forte ainda. Em nota, a Prefeitura de Joinville admitiu a falta do medicamento, mas garante que o estoque no hospital já foi normalizado e que não houve prejuízo aos pacientes. Obrigado. Obrigado. Obrigado.